Eu trabalhei, como a Tainá apresentou ali, o meu foco foi o ictioplâncton marinho, né? Principalmente, um pouco no estuário também, a gente acaba trabalhando um pouco na interface. Então, vou falar um pouquinho, assim, do que é o ictioplâncton, talvez tenha pessoas aqui que não conheçam, como é que a gente amostra esses organismos e como que a gente trabalha um pouco com eles, por que estudar o ictioplâncton, né? E por que que eles acabaram virando esse grupo dentro do plâncton um pouco separado, assim, um pouco destacado, né? Talvez, em princípio, assim, claro, tem muita gente que trabalha só com copérpada, tem muita gente que trabalha só com rotífera, cladócera, no ambiente de água doce, são grupos bem importantes, mas o ictioplâncton acabou ali tendo um destaque, talvez, historicamente, assim, né? Pela questão de ser os estágios iniciais de vida de muitos recursos pesqueiros, né? E muitos países dependem muito, já historicamente, de muitos desses recursos pesqueiros, né? Então, eu vou botar a apresentação aqui, deixa eu ver. Boto a tela inteira. Aí, vocês só me dão o feedback aí se vai aparecer para vocês aqui. Deixa eu só. Tá aparecendo? Sim. Sim? Botei a tela cheia aqui, agora ficou melhor, né? Aí, foi. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, essa apresentação, eu extraí de umas aulas, né, que eu dei, fui aprimorando, assim, lá, comecei lá no estágio de docência, no mestrado, aí foi para o doutorado, e aí sempre falando de ictioplâncton, tanto para curso de biologia, quanto para o curso de oceanografia, que tem aqui também na Universidade Federal, aqui de Santa Catarina. Então, só para situar um pouquinho, eu comecei a trabalhar nesse laboratório aqui na UFSC, na graduação, esse de crustáceos e plâncton, né? E aí, no mestrado, eu comecei a trabalhar com o professor José Henrique Milbert, que é o coordenador do laboratório de ecologia de ictioplâncton, lá da FURG, lá de Rio Grande, né? E aí, ele me orientou no mestrado e no doutorado, mesmo fazendo aqui em Florianópolis, na UFSC, e aí eu entrei mais no ictioplâncton, assim, aqui no laboratório de crustáceos e plâncton, eu comecei com o zooplâncton, com a professora Andréia Freire, né, que trabalha com crustáceos e com o zooplâncton, principalmente com os estágios iniciais dos decápodes, né? E, mas com o zooplâncton geral também. E aí, a gente começou a trabalhar com o ictioplâncton ali, e depois nos associamos ao professor Zeca Milbert, lá da FURG, que é bem especialista nessa área. Então, é... aproximadamente, assim, são esses números meio mágicos, né, mas aproximadamente 50% dos vertebrados, né, são os peixes, né, das 24 mil espécies, com certeza já está desatualizado isso aqui, nós temos 96% de teleósteos, um grande percentual de... desses estão no ambiente marinho, né, e muitos estão nas águas litorâneas, nas águas costeiras, nós temos uma pequena porção na região epipelágica, né, para quem não está acostumado com esse termo, a região epipelágica, vamos dizer assim, que é a camada mais superficial dos oceanos, né, mas quando a gente fala em oceano, esse superficial, a gente está falando entre a superfície e 200 metros de profundidade, então é um superficial bem grande, vamos dizer assim, né, para quem está acostumado a trabalhar com águas interiores, né, é um superficial bem maior. E também tem uma grande quantidade aí de espécies em águas profundas, né, que daí seriam essas águas abaixo dos 200 metros de profundidade. Então, o Ictioplankton é um... Por que eu falei disso tudo? Porque muitos desses peixes têm ciclo de vida indireto, então tem os seus estágios iniciais aí no Ictioplankton, né, que são esses... São os ovos e as larvas desses peixes, né, que vão estar ali correspondendo a esses estágios iniciais de vida, desses... do ciclo de vida desses animais, né. A maioria são larvas, ovos e larvas de peixes teleósteos, né, e são muito comuns, né, gente, muito comuns a gente pegar a amostra de plâncton marinho e estuarino e encontrar ovos e larvas de peixe. Eu já trabalhei também, numa época, com... A amostra de plâncton, de Ictioplankton, de rios, né, eu fiz um estágio no LAPAD, aqui da UFSC, né, o Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixe de Água Doce, com o professor Davi, que hoje em dia está lá na Universidade Federal da Fronteira Sul, e a gente trabalhava aí com a amostra do rio Uruguai, né, e também tinha muito ovo, muita larva de peixe das espécies de água doce. Então, dividindo, né, essas... esses... o Ictioplankton em três grandes grupos, a gente tem o ovo, que vai compreender esse período embrionário, né, entre a fecundação até a eclosão do... da larvinha. Aí entra no período de larva, né, compreende o período larvar, que a gente chama, né, então, depois que eclodiu, vai sofrendo várias transformações, tem vários estágios que a gente vai ver, e até tem a metamorfose, que aí termina a vida plantônica do peixe, né, que se é um peixe recifal, ele vai ter uma... às vezes um... um hábito mais dentônico, mais associado ao recife, ou um peixe que é mais nectônico, de fundo também, tipo um linguado, né, ou, se não, vai compor aí as... os cardumes, né, dos peixes nectônicos que estão aí nadando na coluna d'água. E aí, então, os juvenis, eles vão compreender esse período da metamorfose até a primeira maturação sexual. Então, a gente vê lá o juvenil é um pequeno adulto, né, alguns são diferentes, tem um dimorfismo ainda para o adulto, mas, às vezes, de cor, né, ou alguma estrutura, mas, no geral, são pequenos adultos aí imaturos sexualmente, né. Então, só exemplificando aqui o ciclo de vida, peguei lá do livro do Pedro Ré, lá de Portugal, então, a gente tem aqui o adulto, né, então, ele tem a postura, ou tem a liberação dos gametas na coluna d'água, alguns colocam os seus ovos já, então, a gente vai ter o ovo, com o desenvolvimento do embrião, temos a etapa da eclosão, vamos ter a larva, que vai sofrer diversas modificações, a gente vai ver os estágios de larva, que são importantes para a identificação, aí tu sofre a metamorfose, o juvenil, que começa a ter o, começa a adquirir, vamos dizer assim, os hábitos do adulto, né, o recrutamento, né, onde esse juvenil vai, vai ser recrutado, vamos dizer assim, para a população adulta, vai passar a compor os cardumes, ou vai compor aquele grupo que fica ali no fundo, ou associado a um recife de coral, por exemplo, e aí, com a maturação, entra no, fecha o ciclo de vida aí, vai ter, você poder se reproduzir. Então, por que estudar o ictioplankton, né, por que que a gente, é importante estudar ele, assim, até separadamente? Então, para a biologia sistemática, é importante estudar o desenvolvimento embrionário e larval das espécies, né, a gente vai entender aí aspectos relacionados ao crescimento, alimentação, a nutrição, mortalidade, condição nutricional, também é importante conhecer, o período da larva no pelágico, né, no ambiente pelágico, né, o PLD, então tem muitos trabalhos que, que vê aí o, e estimam, né, o, esse, esse tempo de duração aí, do período larval no plâncton, né, no, no ambiente pelágico, que, e aí, calcula esse PLD aí, é importante esse PLD para, para estudos de dispersão, né, até conectividade, né, e também estímulos para as larvas, né, bem importante, tem alguns trabalhos bem interessantes, é, o pessoal lá da Austrália trabalha muito com isso, ver quais estímulos que fazem a larva voltar para o ambiente recifal, né, já viram que tem muitas espécies que, que se afastam do recife de coral para desovar, porque ali no recife de coral tem mais predadores, né, então vão lá no, vamos dizer assim, naquela região mais deserta, mais longe, assim, até 30 quilômetros, às vezes, longe do recife de coral, desovam lá, vão embora, e aquelas larvas conseguem voltar para o recife de coral por vários estímulos químicos, ou até pelo som do recife do coral, né, eles conseguem captar e conseguem voltar direitinho. Transporte, comportamento, e vários, é, estudos aí que a gente vai relacionando com as variáveis do ambiente, né, também é importante esclarecer a posição sistemática das espécies, ou grupos de espécies, né, e às vezes, pelo estudo das larvas, né, aí consegue se esclarecer melhor isso. Com relação à ecologia, né, a oceanografia biológica, né, que é um ramo aí da oceanografia, e tem aí uma mistura, acho que é como a liminologia, né, no ambiente de água doce, a oceanografia biológica está aí para o ambiente marinho, né. Então, conhecer a distribuição dos estágios embrionários, as larvares, as espécies, é onde que essas, onde que essas espécies, onde que esses ovos estão, né, porque a gente consegue saber onde que são os locais de desova dos adultos, são locais importantes de serem conhecidos, onde que essas larvas crescem, né, onde que elas vão estar, onde tem alimento disponível para elas, né, ou mecanismos físicos, né, ali na coluna d'água, que agregam elas nesses locais, né, porque elas não têm aquela capacidade de natação, né. Então, é importante avaliar essas variações espaciais, né, também temporais na composição, abundância dos ovos e das larvas, né, e sempre relacionando com as condições oceanográficas, no caso, no ambiente marinho, né. E estudar esses fatores bióticos e abióticos que contribuem para essa diversidade, né, para a associação de algumas larvas, né, por que que algumas larvas se associam mais do que com umas com as outras, do que outras que se associam com outros grupos de larva, né. Então, tem algumas relações aí que são importantes a gente entender. E aí, também, entra nessa questão de avaliar a dinâmica das populações e dos recursos pesqueiros, né, talvez isso que foi um, e até talvez vir em primeiro lugar, que foi algo que incentivou muitos estudos do Itioplankton já há muito tempo atrás, mais de 100 anos que os países, principalmente lá do Atlântico Norte, né, que sempre tiveram uma, vamos dizer assim, uma cultura de pesca muito forte, né, como Noruega, Dinamarca e outros países, né, próprio Estados Unidos, ali o Canadá, e sempre estudaram muito essas larvas visando essa questão dos recursos pesqueiros. Então, é importante conhecer, né, essas épocas locais de desova dessas espécies, né, de interesse para pesca, estimar a abundância relativa desses estoques de importância comercial, né, em uma determinada área também, acaba que é bem importante, né, e mais ainda monitorar as flutuações dos estoques desovantes, né, épocas, áreas de desova, e isso pode ser feito através da estimativa de abundância de ovos e larvas, né. É possível, mas é mais difícil, né, a gente estimar a população, o estoque ali, com base nos adultos, né, então tem muitos estudos que foram fazendo essas estimativas com base na abundância de ovos e larvas, né. E prever essa intensidade da classe anual, né, com base na abundância de ovos e larvas, das larvas, né, principalmente, dos estágios de desenvolvimento mais avançados, né, para você fazer um monitoramento desse estoque pesqueiro e ter uma ideia se ele está estável ou se vai ter um declínio, de repente, de um ano para o outro, né. Tem muitos estudos de longa duração, um deles é o da Califórnia, né, o Calcoff, que ele foi concebido lá na década de 50, no início da década de 50, por causa do declínio da espécie de sardinha deles lá, né, foi um declínio bem grande, eles tiveram um impacto bem grande e lá eles começaram um estudo que existe até hoje, numa série temporal gigantesca, e porque eles precisavam entender, né, principalmente buscando os ovos e as larvas, o que estava acontecendo, porque tinha declinado aquele estoque e poder acompanhar isso, né. Então, para coletar, a gente utiliza, existem alguns métodos, né, os principais a gente usa a própria rede de plâncton, né, quem já trabalha com plâncton, principalmente no ambiente marinho, já conhece essas redes, né, então vou mostrar mais um pouco elas, aqui a gente tem uma rede com fluxômetro, aqui temos uma bongô, que são duas redes, né, que podem ser com malhas diferentes, então a gente pode usar redes de 200 micras, 300, 500 micras, é bem interessante a gente ter redes com diferentes malhas, né, eu acho que se a gente puder escolher uma só, acho que a de 300 é uma rede boa para trabalhar com incitio plâncton, eu trabalhei muito com a amostra de rede de 200, mas a gente sofre muito para identificar, a gente encontra mais larvas como essa aqui, bem inicial, e essa aqui é a mesma larva, é o início da série dessa larva aqui, que é uma larva de Aquirus lineatus, né, que é uma espécie de linguado, né, chamam de sola também, se eu não me engano, mas muito mais fácil identificar uma larva como essa aqui, do que identificar uma larva como essa aqui, a gente consegue identificar, porque tem uma estruturinha aqui, parece uma sobrancelha, sei lá, usando o termo bem técnico aqui, né, e que mesmo no estágio bem inicial a gente consegue identificar, por isso que a gente sabe que é o Aquirus lineatus, mas com redes maiores, a gente consegue pegar larvas mais desenvolvidas e aí fica mais fácil, vamos dizer assim, essa identificação, né, porque as larvas, a gente tem um problema, alguns problemas aqui, redes muito finas, como a de 200 em alguns ambientes, por exemplo, se você está no ambiente próximo a um manguezal, que tem muita partícula na água, ou mesmo outros ambientes costeiros, a gente tem o problema da comatação da rede, né, que é um entupimento, né, e aí a gente começa a ter a muita evitação, né, os organismos sentem aquele movimento da rede e acabam conseguindo evitar serem capturados, e principalmente as larvas em estágio mais desenvolvido, que já tem uma capacidade sensorial e de natação um pouquinho melhor, né. Então, depois que a gente captura, a gente vai fixar, vai preservar esses organismos para poder fazer a identificação. Então, alguns tipos de rede, nós temos redes com, não sei se essa aqui dá para ver muito bem, ela está fechada, aqui está o copo, ela está dobrada aqui, e aqui está a boca da rede, né, então tem redes com mecanismo de fechamento automático, então, às vezes você quer coletar em uma determinada profundidade, em um determinado substrato de profundidade, você pode descer a rede lá, faz a coleta e antes de subir você fecha ela, né, e aí a amostra fica preservada aqui, fechadinha e a rede sobe, né, isso aqui é um guincho no navio, né. Então, a Bongô, que eu mostrei essa foto aqui, é lá do Museu do Instituto Oceanográfico da USP, que eu tirei lá, tem uma bongô em ação aqui, né, então também tem todo um aparato aqui para a bongô não enrolar uma na outra, né, tem toda uma estrutura aqui, então a ideia da bongô, ela é muito boa para a amostragem qualitativa, principalmente, então, se eu quero fazer uma amostragem qualitativa, saber quais espécies que estão desovando naquele local, né, ou que tem larva ali, a bongô funciona muito bem, são redes grandes, né, isso aqui deve ter um metro, provavelmente de boca, então são redes bem grandonas, e estão difíceis de trabalhar numa embarcação pequena, né, geralmente tem uma embarcação grande com guincho, né, para você conseguir arrastar essa rede, subir e fazer a operação toda. A rede muito utilizada, essa aqui eu acho que até é do laboratório lá da Praça Andréia, uma foto de campo, que é a cilindro cônica, né, então essa aqui é uma rede de 50 centímetros, de abertura de boca, bem menor, então ela tem uns dois metros e pouco de comprimento, tem uma relação da abertura da boca com o tamanho da rede, então é uma rede mais fácil de você manusear num bote, né, numa embarcação menor. E a rede, essa aqui de 200 micro, né, então, a rede cilindro cônica, cônico-cilíndrica, né, é talvez a mais utilizada e mais fácil de trabalhar. Aqui mais uma foto de uma bongô com, aqui com o depressor, né, que é o peso para você poder fazer um arrasto oblíquo, eu já vou falar sobre isso, os tipos de arrasto, e aqui também com um mecanismo de controle aqui da bongô. E aqui tem essa, eu nunca tive a oportunidade de ver essa rede, o meu antigo orientador, o Zeca, ele conseguiu adquirir uma rede dessa lá pela Furg, mas infelizmente numa coleta no oceano aqui, mais para o sul, pegaram uma, acho que não sei o que aconteceu lá, deu algum acidente lá, e eles infelizmente perderam essa rede, é a Multinet, né, essa Multinet aqui você tem várias redes, né, vocês vejam que tem vários copos no desenho, e ela é muito utilizada para coleta estratificada e com diferentes malhas, né, então você pode ter algumas redes de 300, algumas de 500 ou de 200, e aí ela vai automaticamente do barco, você vai controlando, ela tem os mecanismos para, você abre uma rede, fecha outra, e aí você vai fazendo coletas em diferentes camadas, né, da coluna d'água, você pode descer a rede coletando, aí fecha uma, abre ela numa camada d'água lá, sei lá, 200 metros de profundidade, faz uma coleta horizontal lá, depois sobe, fecha, sobe para outra camada, faz uma coleta a 100 metros, e assim você consegue obter várias amostras aí simultaneamente, é um equipamento bem sofisticado, caro, assim, mas, e até tem curso, né, para você aprender a operar essas redes aqui, é bem mais complicado, assim. Então, a rede de plâncron, como eu falei, tem o diâmetro da boca, que é importante, né, dependendo do ambiente, você tem que ter uma rede, uma boca maior, se você tem um ambiente mais marinho, mais de mar aberto, que tem menos, vamos dizer assim, menos diversidade, não menos diversidade, mas menos quantidade mesmo, né, você acaba, é melhor você ter um diâmetro de boca maior, né, tipo aquela bongô de um metro, lá tem redes de 70 centímetros também, para você aumentar a sua, vamos dizer assim, capacidade de coleta, né, ambientes mais costeiros, mais próximos, ou até esforinos, acaba usando até redes menores, de 50 ou até menores também. E aqui a gente vai ter a abertura da malha, né, que pode variar dentro daquele espectro ali, que eu falei de 200 a 500 micrômetros, que a gente geralmente vê. E aqui no final tem o copo coletor, né, então toda a ideia, a rede passar, a água vai passando aqui, vai sendo filtrada pela rede, e os organismos vão sendo acumulados aqui no copo coletor, depois que a gente tira a rede, eu vou mostrar em uma outra foto, a gente lava essa rede, e aí tira o copo, né, e aí os organismos estão ali. Aqui, mostrando um pouquinho, essa figura ficou meio ruim aqui, mas aqui alguns tipos de arrasto, né, então a gente tem um arrasto que é o horizontal, subsuperficial aqui, né, pode ser horizontal ou também, numa camada como a multinete, lá eu falei, ou pode descer uma com fechamento, uma cilindro cônica, e depois fazer um arrasto horizontal lá embaixo, por isso que tem aquele peso, né. Então um arrasto horizontal é um arrasto bem comum de ser feito, mas fácil, né, e com embarcação pequena, você consegue fazer, né, esse arrasto bem facilmente. Tem o oblíquo, que é esse que você desce a rede, arrastando, e depois sobe, né, aí esse arrasto, precisa ter um guincho, né, para fazer, dificilmente você vai conseguir fazer no braço isso aqui, porque para você subir a rede, tem que ter muita força, né, e um outro arrasto também que é feito, e precisa também do guincho, é o vertical, né, a gente desce a rede, até uma certa profundidade, que a gente quer, e aí depois puxa com o guincho, né, também do navio, você vai puxar essa rede verticalmente, né, e aí você vai fazer esse arrasto integrado, vamos dizer assim, da coluna d'água, que nem o oblíquo, né, então nenhum dos dois estratifica, você vai integrando a coluna d'água. Aqui só alguns equipamentos auxiliares, né, a gente fala sempre na medição de parâmetros, né, ambientais, e aí no ambiente marinho a gente vai ter esse conjunto aqui, CTD-Rosete, né, então o CTD, ele vem dessa, essa sigla vem desse condutividade, temperatura e profundidade, do inglês, então esse equipamento que está aqui embaixo, então são sensores, né, que você vai medir a temperatura, a salinidade a partir da condutividade e a profundidade, né, importante para você poder ter essa estrutura, né, termoalina da coluna d'água, né, que é bem importante no ambiente marinho para a gente relacionar aí massas d'água, né, que são esses, são, vamos dizer assim, conjuntos, porções de água com determinadas características térmicas e de salinidade, e também podem ter outros, outros sensores aqui, sensores de oxigênio, de clorofila, né, de fluorescência, né, que mede clorofila, e aí temos essas garrafas aqui, né, que a gente chama esse Rosete, né, que tem poucas até, que são essas garrafas Niskin, ou também pode ter as Nansen, né, de 3 ou 5 litros, que daí você também pode automaticamente acionar elas, abrir e fechar, elas, é, na verdade elas vão abertas, né, e você pode ir fechando em determinadas profundidades para você pegar aí amostras de água para fazer também concentração de nutrientes, clorofila em determinadas camadas da coluna d'água, e outros parâmetros aí que possam interessar. Quando a gente trabalha em parcações menores, né, a gente pode fazer também essa amostra de água em diferentes profundidades com uma garrafa de Van Dorn, né, ela tem um mensageiro, que é um pezinho, que você envia através de um cabo, você desce ela aberta, você envia esse mensageiro, ele fecha a garrafa na profundidade que você quer, e aí você pega a água daquela profundidade ali. Então, pode ser até utilizada para coletar plâncton, né, e pode ser, e usam mais ainda para coletar fito também. Mas a gente usa muito para coletar parâmetros, né, água para depois determinar alguns parâmetros. Então, a coleta só, para quem não conhece, né, a gente coloca um fluxômetro na boca da rede, amarrado aqui, para a gente medir o fluxo de água, né, que a rede vai filtrar, para a gente poder ter o volume de água filtrada e poder padronizar essa amostra, né, a gente tem um esforço, o fluxômetro, ele vai nos trazer o esforço amostral, né, então, a gente dificilmente vai conseguir ter o mesmo esforço amostral de um arrasto para o outro. Então, a gente faz um arrasto, filtrou 50 metros cúbicos de água, no outro filtrou 55, então, a quantidade de organismos que eu pegar em 50 não é equivalente ao de 55. Se eu pegar um organismo em um volume de 50, ele é diferente de um organismo de 55. Então, a gente padroniza depois isso por metro cúbico, por exemplo, né. Então, a gente, na hora que a gente vai lançar a rede, a gente faz a leitura inicial do fluxômetro, essa rede é presa por um cabo, colocada na água, aí a gente, né, arruma ela ali para ela ficar na posição bem correta, não, de preferência, não coloca muito atrás do barco para ela não pegar o, aquele, às vezes, o fluxo do motor ali que pode atrapalhar, e aí a gente vai iniciando um movimento lento, vai fazendo um movimento circular a dois nós, mais ou menos, e vai fazendo a filtragem, né. Dependendo do local, uma água assim, né, como essa aqui está bem bonita, a gente faz os 10 minutos, né, e dependendo do local, se tiver muita partícula, né, a gente faz menos tempo, senão a rede já filtra muito o organismo, já pode entupir, né. Então, aqui mostra, isso aqui é aqui na ilha de Aranhato Amirim, aqui na Bahia Norte, aqui em Florianópolis, acho que é uma atividade de disciplina. Então, após 3 a 10 minutos, né, dependendo do local, a gente, o barco para, a gente puxa a rede, então vai tirando, ó, vê como ela fica bem suja entre aças aqui, na verdade é bastante organismo preso, a gente faz a leitura do fluxômetro novamente, então a gente vai ter uma leitura inicial, uma final, para depois fazer a conta do volume filtrado, e aí a gente pega um balde com água do mar mesmo e vai lavando a rede, ó, para os organismos forem, daí eles vão sendo concentrados aqui no copo, coletor aqui embaixo, ó, veja aqui, ó, puxou a rede, trouxe ela, vai lavando, olha como no copo tem as telas, né, com a mesma malha da rede, e a água vai saindo por aqui, e os organismos vão ficando concentrados no copo, né, uma ideia é acumular toda a amostra aqui no copo para a gente poder desatar, rachar ele, né, aqui ele está atarraxado, é um PVC aqui com rosca, né, e aí você tira o copo e aí passa para o pote e fixa a amostra. Agora existe uma outra forma, né, passiva, vamos dizer assim, aquela é uma forma ativa da gente amostrar com as redes, né, com os arrastos, e uma forma passiva aqui, que a gente começou a utilizar aqui, ano passado, que são as armadilhas luminosas, né, então essas armadilhas luminosas, a ideia dela é você conseguir amostrar em locais que a rede, você não consegue passar a rede, um ambiente como esse, ó, vejam que impossível praticamente passar a rede aqui, um local, um costão rochoso aqui, isso aqui é na ilha da Trindade, né, então um local que não tinha como acessar, com um barco para passar a rede, fazer arrasto, e também tem organismos, né, algumas larvas, né, mais envolvidas, que elas, você dificilmente, principalmente de peixes recifais, né, que elas ficam nesses locais só, e você dificilmente vai conseguir pegar com rede de planta, então você acaba, como só mostrando com rede de planta, né, você acaba subestimando, às vezes, a diversidade no local, né, você, ah, será que essa espécie, por exemplo, eu tenho um exemplo de um trabalho que eu fiz no mestrado, que foi lá no arquipélago de São Pedro e São Paulo, e a gente já mostrou só com rede de planta, e até dentro da enseada, que é um local mais fechadinho lá, a gente já mostrou, mas teve muita larva de espécies que são muito abundantes, espécies de peixes recifais muito abundantes, e a gente não achou larva, por quê? Porque a rede de planta acaba sendo seletiva para esses organismos, então muitos pesquisadores que trabalham com peixes recifais, larvas de peixes recifais, começaram a utilizar essas armadilhas luminosas, que ela tem todo um aparato, essa armadilha aqui é super high-tech, né, essa aqui desse pesquisador, do David Jones aqui, tem outras mais high-techs, né, então ela tem todo um aparato aqui, de uma luz aqui, que atrai, né, então tem entrada aqui para a larva entrar, e aí você coloca à noite, e essa luz vai atrair essas larvas, e elas vão entrar aqui, e ficam presas aqui dentro dessa caixa, e não conseguem sair, e você consegue capturar essas larvas. Aí a professora Andréia e algumas alunas, uma pós-doc dela lá e outra aluna, da graduação, a Isis, elas elaboraram essa, tiveram a ideia dessa armadilha luminosa com essa garrafa de água mineral, aqui de 10 litros, né, colocaram as entradas, são turbos Falcon, né, então aqui ela tinha acabado de instalar, o tubo Falcon ainda estava com a tampa, depois ela retira a tampa, então corta a entrada, a parte de, a funilada lá do tubo Falcon, faz várias entradas, e o mais difícil que seria a gente fazer, que é o mecanismo de iluminação, né, porque aqui ela é toda um, essa armadilha aqui, ela é toda um aparato blindado, né, e é super caro comprar e fazer isso, elas bolaram com um tubo Falcon também, né, então o tubo Falcon, elas colocam, tem umas lâmpadazinhas LED de pesca, né, pescador, que você encaixa ela já numa bateria de 9 volts, aquela bateria dura mais de 12 horas, então dura uma noite inteira, ela encaixa certinho dentro do tubo Falcon, e aí a gente, elas viram que elas, vedando, fechando o tubo Falcon com a tampa, vedando com silver tape, e vedando com algo assim, super high tech, super, vamos dizer assim, até entre aças difícil de conseguir, vedando com duas, botando o tubo Falcon dentro de duas camisinhas amarradas, não entrava água e funcionou, então ficou bem mais barato, assim, e fácil de operar, então elas fizeram lá na Trindade, testaram, e estão lá analisando as amostras que elas capturaram com as amagilhas luminosas, e aí ano passado, eu participei do curso de ecologia de campo, aqui, da ecologia aqui da UFSC, e a gente, o curso é realizado ali na Baía da Babitonga, aqui, perto de Joinville, aqui em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e aí eu montei com elas, a gente reduziu um pouco a armadilha, e eu tive a ideia de fazer um trabalho com os alunos, no ambiente estuarino ali de manguezal, né, então eu reduzi aquela armadilha para uma garrafa de água de 5 litros, e aí a gente conseguiu, usando o mesmo mecanismo de entrada com tubo Falcon, e as lâmpadazinhas, olha como fica a lâmpadazinha, a gente tirou essa foto aqui, num balde, numa parte mais escura, ela ilumina bem, e aí a gente fez um trabalho, vimos lá, um trabalho de um dia, assim, né, então escolhemos alguns diferentes ambientes, um ambiente de botar uma armadilha aqui nos trapiches que tem, né, então um ambiente sem proteção nenhuma, e pegamos alguns ambientes aqui de manguezal, outro que é uns riozinhos que sai do manguezal, e vimos aí se tinha diferença de beta-diversidade, fizemos um trabalho, assim, para testar alguma questão mais ecológica, né, que é o objetivo do curso de campo, né, ter um delineamento ali, que os alunos consigam executar em um, dois dias, e aí vimos aqui, foram algumas espécies que foram lá, algumas larvas de algumas espécies que foram capturadas, a gente não chama a alta diversidade, é tudo muito correndo, o que a gente faz, assim, mas conseguimos, algumas larvas interessantes aqui, com o estágio de desenvolvimento mais avançado, então, larva de peixe-rei, o aterinopsis brasiliensis, o elopsaurus, aqui, o peixe-banana, então, essa aqui eu já não lembro mais quem que era, não lembro se era um carangídeo ou um cianídeo, que agora eu esqueci. E, então, foi legal, assim, o trabalho deu um resultado interessante, a gente não pegou larva nenhuma aqui, na verdade, e pegamos mais larvas na parte do manguezal protegido, onde tinha essas franjas aqui, então, a gente viu que tem mais diversidade e maior quantidade de larvas aqui. E aí, vimos lá, esse trabalho vai sair no livro do Ecologia de Campo, deve sair, talvez, no final desse ano. Aí, depois que a gente coleta, a gente vai analisar isso, essa amostra de laboratório, a gente vai fazer essa separação, né, então, vem a amostra de plâncton, com um monte de organismo, a gente vai separar os ovos e as larvas, a gente pode usar essas placas de pétre quadriculada, mas melhor ainda é usar essas câmeras de Bogorov, né, porque daí você vai correndo, a câmera aqui, aqui você tem que ter muito cuidado para não chacoalhar muito e aí bagunçar a amostra, né, então, você vai correndo aqui, fica mais fácil a câmera de Bogorov, não é muito fácil de conseguir isso, ou arrumar alguém que faça, né, e a gente vai na lupa, né, no estereomicroscópico, analisando essa amostra, e aí, depois que a gente separou, a gente vai identificar, né, então, a gente usa guias de identificação como esses aqui, então, a gente vai ver, fazer uma, ver a morfologia, faz, às vezes, medições, ver questões, se eu já vou explicar aqui, que é esse mirístico, então, consultando essa literatura, às vezes, especialistas também, é interessante ter a lista de espécies do local, para você ter uma ideia do que pode ter lá, e aí a gente vai ver alguns caracteres, né, então, por exemplo, em ovos, a gente tem vários caracteres independentes de ter um embrião, né, o ovo no início, muito difícil identificar o ovo, tem que ter uma característica muito, que destaque muito aquela espécie, aquele grupo, né, então, é bem osso duro identificar o ovo, tem muita gente que está começando a trabalhar com os ovos vivos, né, tenta pegar, identificar os ovos vivos, sabe de qualquer espécie, então, ver quais que são as características, né, para poder descrever melhor, porque muitos ovos têm colorações diferentes, e perdem a cor quando botam no formol, e aí, então, tem várias, várias características aqui, por exemplo, esse espaço perivitelino, se ele é estreito ou se ele é largo, o diâmetro do ovo, o diâmetro do vitelo, que é essa parte do ovo aqui do meio, se tem duas membranas, se tem uma membrana só, os ovos de peixes marinhos são bem menores que os de água doce, então, já fica mais difícil ainda, então, você tem esses glóbulos de óleo, tem mais de um glóbulo, ó, córion liso, córion ornamentado, córion é a capa do ovo, né, aqui, sem glóbulo de óleo, o que mais que tem aqui, ó, espaço perivitelino mais estreito, o espaço perivitelino é esse espaço entre o córion e, ali é a parte do, onde já tem o embrião, que vai ter a larva, né, onde tem o vitelo, esse aqui é um espaço perivitelino mais amplo, então, tudo isso vai sendo observado. E aí, tem caracteres associados ao embrião, né, quando já tem o embrião se formando, então, tem vários caracteres, né, você já pode ver o número de miômeros, qual tipo de membranela, aí tem uns mais difíceis de ver aqui, mas você já pode identificar, né. Esse aqui são algumas fotos que o doutor Davi, lá, o professor Davi me passou, na época lá do LAPAD, pra ilustrar, então, são de peixe de água doce, então, vê como tem aqui diferença, ó, um espaço perivitelino bem estreito, outro mais amplo, esse aqui tem duas membranas, ó, a membrana interna, e tem uma membrana externa, isso aqui é algo que, às vezes, na fixação perde essa membrana externa, então, você já não, você acha que é um ovo com uma membrana só, e tem duas, só que aí perdeu, ela acaba se rompendo, e ela fica colada na interna, você olha e não consegue ver que estão duas, e também embrião de cauda livre, ele já tá mais desenvolvido, ó, esse aqui tá o embriãozinho todo colado aqui na, na, no vitelo, aqui ele já liberou a cauda, né, então, já tá um ovo mais, quase eclodindo. Aqui outras fotos que eu tenho, lá, da época que eu identificava lá com o mestrado, tem um core ornamentado aqui, ó, tem uns filamentos, esse outro aqui também, esse aqui é um ovo elíptico, ó, e tem esse ornamento aqui que é o, é o ovo de peixe recifal, os tegastes, ele coloca os ovos presos, né, no substrato, então ele tem essa estrutura de fixação, aqui gota de óleo, então tem várias características que a gente vai vendo. E pra identificar a larva, né, nós vamos ter forma do corpo, né, então características morfológicas, forma do corpo, aqui uma larva de peixe lua, se eu não me engano, bem diferente, essa aqui é uma larva anguiliformes, também bem diferente, essa outra tem esses espinhos, aí tem morfométricas, a gente vê relações entre comprimento, comprimento total, comprimento do início da cabeça até o final do ano, e aí tem relações desses comprimentos, que daí ajudam a identificar determinados grupos, tem características merísticas que eu falei, que são estruturas que podem ser contadas, né, então raios da nadadeira dorsal, raios da nadadeira caudal, raios da nadadeira anal, isso tudo pode ser contado, são características merísticas, né, os padrões de pigmentação também vão ajudar na, na, na identificação, claro que alguns, a larva tem que estar mais desenvolvida, né, larvas no estágio iniciais, a gente não tem os raios, não consegue identificar, e outros você consegue ver ainda no início. Então a morfologia da larva tem vários aspectos que a gente vai olhar, uma larva no estágio mais inicial, a gente tem aqui a membranela, né, o thin fold, a notocorda não está flexionada, aí depois a notocorda já está flexionada, já formou a nadadeira caudal, ou está em formação, já tem raios de nadadeira, a thin fold já foi absorvida, no início tem o, ainda o saco vitelino ali, que está sendo absorvido, então tem toda uma mudança, né, de características da larva, né, à medida que ela vai se desenvolvendo, e isso é que torna, assim, a identificação de larvas, algo assim, às vezes até surreal, né, porque quem trabalha com peixe, né, adulto, às vezes tem aquela foto do peixe, uma foto do peixe, da espécie na cabeça para identificar, e a gente tem que ter várias, né, que todos os estágios, cada estágio de desenvolvimento da larva, daquela espécie, é uma foto diferente. Então, algumas aqui, estruturas que podem ter na cabeça, né, não que toda, isso aqui é genérica, né, não que toda, que tem espécie que tem tudo isso, mas são estruturas que ajudam na identificação, esses espinhos todos aqui, tem umas que tem esse espinho, por exemplo, aqui pré-upercular, aí o espinho é, parece, tem umas serrinhas, as outras é liso, então isso já é uma característica de identificação também. Então, morfométricas, eu falei, tamanho de cabeça, altura da cabeça, aí vem as relações, né, então isso tudo aqui, eu peguei até do livro do Nakatani também, tem bastante informação sobre isso. Para a identificação do juvenil também, a gente usa essas características, essas medições, né, então vão ajudar também na identificação. E os estágios de desenvolvimento, né, eu falei deles, e agora vamos ver cada um, a gente tem duas grandes divisões, tem esse estágio larval vitelino, que é logo que a fase, a fase logo após a eclosão da larva, né, então, ela ainda está com o olho, está completando o olho, está abrindo a boca e o ânus, né, ela começa se alimentando do vitelo, e essa fase termina quando ela começa a se alimentar de alimentação exógena, né, acabou o vitelo, ela já está com o olho mais formado, abriu a boca, o trato digestivo está funcionando, ela vai começar a se alimentar externamente. Alguns autores chamam esse estágio aqui de pré-larval também, né, então não consideram muito meio uma larva. E depois a gente vai ter três estágios aqui, que eles vão estar relacionados com a flexão da notocorda, né, então a notocorda aqui, ela vai se flexionando, e vai criando a nadadeira caudal, né, que vai ter uma importância muito grande aí para a movimentação da larva, né. Então, esses estágios todos são, vamos dizer assim, relacionados à flexão da notocorda. Então, tem o estágio de pré-flexão, onde está começando, a larva acabou de começar a se alimentar externamente, né, a notocorda começou a se flexionar, e começam a aparecer os primeiros elementos dessa nadadeira caudal aqui. Então, aparece aqui embaixo alguns elementos ali que vão começar a formar a nadadeira. E o estágio de flexão, a notocorda já está flexionando, começam a aparecer alguns outros elementos de nadadeiras aqui, né, e depois no pós-flexão, a flexão da notocorda é completa, a nadadeira caudal já está formada, já aparece as nadadeiras dorsal, a nadadeira anal e várias outras estruturas, inclusive aparecimento de escamas. E aí, quando sofre a metamorfose, vira um juvenil, e aí é completa a formação das nadadeiras, né, então, já são os pequenos adultos. Então, bem importante a gente ter essa, a gente sempre vai identificando e vai vendo esses estágios, né, porque, dependendo do estágio, vai ter uma característica diferente, aquela espécie. Como é que a gente pode obter as séries, né, dos primeiros estágios de vida? Então, é muito importante para a identificação, quanto mais completa a série, né, a gente tiver, desde o estágio de ovo, o do pré-larval ou de saco vitelino, né, até os outros estágios, se tiver tudo completinho, fica mais fácil da gente identificar, né. Então, a gente pode obter por fertilização, né, então, tem locais que tem laboratórios que eles fazem a fertilização dos adultos, né, e pegam lá, fazem a reprodução e vê todo o desenvolvimento dos estágios até juvenil, vão coletando, vão desenhando, vão pegando as características, fotografando. Então, é legal a gente, a vantagem desse método de fertilização é que você tem conhecimento exato da espécie, né, só que cultivar essas larvas, né, e os adultos também pode desenvolver características diferentes, né, devido às condições ambientais. Então, às vezes, a larva acaba não tendo aquela coloração, por exemplo, os mesmos pigmentos não se desenvolvem como é no ambiente natural. E também, né, ter as estruturas de cultivo nem sempre é fácil e barato, tem um custo, né. E a outra forma é obter a série sequencial, né, você vai, através de coletas, você vai identificando esse material de coleta de planta e vai identificando, vai montando a sua sequência, né. Não necessita cuidar, né, dos pais, da prole, as manutenções de estrutura de cultivo, não tem essa necessidade, esse custo, só que nem todos os tamanhos são obtidos, algumas larvas podem vir danificadas, então nem sempre você consegue a série completa como no método da fertilização, mas complicado você conseguir a série completa. Então, aqui só algumas fotos de espécies, de larvas que eu identifiquei, então tem, só para mostrar a diversidade de formatos, de tamanhos, aqui, ó, veja esse aqui, o cianide, né, então esse aqui é uma larva bem no estágio, bem inicial, esse aqui já é um estágio mais de flexão, já, já tem mais uma cara de peixinho, então já como já vai diferenciando, né, aquele aqui dos lineatos, ó, mais no início, depois já o olho migrando, e aqui já está com mais cara de linguada, né, já migrou, os dois olhos já estão, ela já está só com aquela simetria do linguado, só de um lado. Então, larva de serranídeo, peixe banana, de novo, então, alguma, um pouco da diversidade, outros aqui, blenídeos, né, como tem diferença também, essas aqui são peixes marinhos, carnívoros, veja como elas estão bem no estágio inicial de desenvolvimento, mas já sai umas larvas bocudas aqui, que a gente, se eu fosse um outro plâncton aqui, ia ficar com medo na frente dessa larva. Então, é, alimentação das larvas, tem gente que faz estudo, né, falando um pouquinho da ecologia delas aqui, então, é, tem pesquisadores, né, tem várias pesquisas já, que vem o conteúdo do tubo digestivo de larvas capturadas, né, e aí, qual que é a ideia, né, então, primeiro a larva vai, após a eclosão, se alimentar, ter uma alimentação passiva, né, vai se alimentar das reservas vitelinas, e depois da abertura da boca, a pigmentação dos olhos completa, tubo digestivo completo e funcional, as larvas vão se alimentar de ovos, larvas de invertebrados, principalmente com crustáceos, preferência por copépodes, algumas vão se alimentar de fitoplâncton, tintinídeos, ciliados, larvas de molusco, né, e para as, o fitoplâncton tem os filamentos, os apentes, né, então, essas larvas plantófagas, né, elas vão desenvolver diferentes arcos branquiais, né, para filtrar, né, enquanto as carnívoras, como eu mostrei naquela foto anterior, têm um maior tamanho de boca. E aí entra numa questão importante aqui, que é o período crítico, né, esse pesquisador norieguês aqui, o Riortes, não sei nem como é que fala o nome dele, lá de 1914, o trabalho dele, ele criou essa teoria do período crítico, que é estudado até hoje, né, onde nós temos aqui uma certa quantidade de ovos, a larva eclode, está se alimentando, né, do vitelo, e aí aqui vem o período crítico, porque quando ela vai começar a se alimentar da alimentação externa, se ela não encontrar alimentação na quantidade e na qualidade que ela precisa, né, porque também às vezes não é qualquer alimento, né, pode ter uma alta mortalidade, né, de larvas e isso pode ser responsável pela queda, né, na população daquela espécie, né. Então, por exemplo, aqui é uma condição mais normal, né, a gente chega aí no 2.8 milhões de de larvas e com uma alta mortalidade, por causa do período crítico, a gente chegar a 2% dessa quantidade, né, então, isso aqui vai causar um reflexo bem grande na população, naquele recurso pesqueiro depois. Foi por isso que o Riortz, né, fez esse trabalho aqui, lá em 1914, ele foi, depois ficou conhecido como o pai da oceanografia pesqueira, né, então foi um trabalho importante para a biologia Maírin, aí, para a oceanografia, ele, da Noruega, viveu até 1948, então, ele, com esse trabalho aqui, ele começou a tentar entender as causas da variabilidade na abundância de espécies ao da pesca, e ele chegou nessa primeira grande teoria aí do período crítico, né, que vem sendo estudado até hoje, né, é base para várias pesquisas. Ah, então, nessa, o que ele viu, né, dois mecanismos decorrentes dessa variabilidade, né, então, o movimento migratório dos peixes, o efeito da pesca, e viu que a produtividade pesqueira ela varia no tempo, né, mas que depende dessa, desse sucesso de recrutamento, né, então, essa variabilidade no recrutamento, quando as larvas vão, fazer parte desse estoque pesqueiro, vamos dizer assim, elas, dependendo desse período crítico, né, de como elas passarem por esse período crítico, a gente vai ter, as classes anuais, vamos dizer assim, dos cardumes vão ser prejudicados ou não, né, então, a falha no encontro dessas presas pode levar a essa mortalidade massiva em um curto espaço de tempo, e prejudicar o estoque daquela população. Então, o crescimento das larvas também vai depender da espécie, da temperatura, do alimento disponível, né, então, muitas têm crescimento alométrico, né, muda proporções do corpo, né, dificulta estudos taxonomicos, por exemplo, essa larva aqui, ela cresce muito nesse sentido no início, depois ela vai crescendo assim, e para a sobrevivência da larva, quanto mais rápido for o crescimento, o desenvolvimento dela melhor, né. Uma larva como essa aqui, muito mais fácil de virar presa do que uma larva como essa aqui, que já tem uma capacidade natatória um pouquinho melhor. Então, a mortalidade dessas larvas, também, além do que eu já falei ali do período crítico, né, também tem fatores abióticos, né, que podem causar uma alta mortalidade, né. Muitos ovos são bem sensíveis, principalmente nessas fases de estágio de gastrulação, então, por exemplo, o próprio fator mecânico, às vezes a ação das próprias ondas, se tiver um mar muito turbulento, pode ter uma maior mortalidade desses ovos já, nessa fase aqui. Então, a disponibilidade de alimento, já falei do período crítico, então tem que ter essa sincronia entre desova e abundância do zooplâncton, e isso tem, tem muitas espécies que a reprodução delas é bem, tem sincronia, né, nos mares lá do norte, a gente vê isso muito lá, tem as estações do ano muito bem definidas, né, então, quando dá aquele bloom da primavera, tem as espécies vão lá e, com sincronia com esse bloom de primavera do zooplâncton, do fita e do zoo, elas vão desovar. E tem muita predação, né, em ovo e larva, até por organismos zooplânctonicos, né, como ketognatos, medusas, né, que já vão ali, aproveitam essas desovas. Então, muito importante, eu falei lá no início, né, a gente estudou essas variações de espaços temporais, então, saber a ocorrência, a composição, a abundância dos ovos e das larvas, para entender melhor a distribuição das espécies, o período reprodutivo de desova, né. Então, por exemplo, aqui na região sudeste-sul, da plataforma continental aqui, a gente tem desovas durante todo o ano dessas duas espécies, mas, para a arengula jaguana, que é um tipo de sardinha, é um tipo de sardinha, não é a sardinela brasiliense, que é aquela que a gente come enlatada, né, para quem come. Então, que essa aqui, a arengula jaguana, tem picos na primavera e no verão, apesar de ter desova durante todo o ano, e a ingraulosa anchoita, né, que é a, vamos dizer, sardinha lá da Argentina, que ela sobe aqui, e ela tem uma menor abundância no verão, mas também, também tem uma população aqui na região da plataforma sudeste, que desovou o ano inteiro, mas, essa da enchoita que sobe aqui da Argentina, ela tem uma menor abundância no verão. E também outra questão importante aqui é a distribuição vertical, né, tem grandes migrações verticais, né, para algumas espécies lá, que vivem em camadas mais profundas do oceano, eu falei dela da região epipelágica no início, então, essa camada entre 0 e 200 metros de profundidade, depois nós temos a camada mesopelágica, que vai dos 200 aos 1000 metros, depois tem a bate-pelágica, então tem espécies que estão distribuídas nessas camadas. E a gente tem aqui espécies que viajam até entre essas camadas aqui, tem essas grandes migrações niquitemerais, né, elas ficam, elas sobem de noite, descem de dia para evitar predadores, né, elas vão atrás de alimentos, descem para evitar predadores visuais. Ou também condições ambientais indesejáveis, né, como raios ultravioleta. Tem a sardina pilchard, né, que a sardinha é europeia lá, tem muito na região de Portugal, ela faz também uma migração aí entre os 20 e os 5 metros, ela fica aí, de dia ela vai para os 20 metros, e de noite ela sobe para os 5 metros de profundidade, ela fica ali fazendo essa migração. Então, aqui esses myctofídeos, né, myctofídeos, essa família aqui, é uma família muito abundante, são essa galerinha que está aqui, ó, que ficam muito nessa região mesopelágica, tanto os adultos quanto as larvas, e elas têm, aqui, ó, tem esse trabalho aqui, o pessoal lá do Japão, tem várias espécies aqui, eles viram, ó, onde cada espécie estava mais distribuída, então essa aqui fica mais nessa, esse diáfos, kuroshio aqui, mais aqui no, acima de 50 metros, vai até quase 100, e aqui, ó, de dia e de noite, ó, noite, dia, aí noite de novo, dia de novo, aí esse myctofon aqui já está mais para baixo, mais para os 100 metros, esse bentocema também, e aí, dependendo da espécie, ela está mais próxima à superfície, ou mais na camada mesopelágica. Então, do ictioplankton, do ictioplankton era isso, trouxe algumas, várias coisas aí para vocês, e aí eu combinei com a Tainá, eu até avancei bastante, né, nossa, já são quase nove horas, só falar rapidinho, então vou falar bem rápido, questão como eu cheguei no ictioplankton, então, na verdade, a minha primeira formação foi em ciências contábeis, nada a ver, eu fiz curso de ciências contábeis, me formei contador, comecei a trabalhar nessa área, e é uma área ótima, uma profissão muito importante, mas para mim não deu certo, então, eu, depois entrei na engenharia de aquicultura, mas acabei indo, também não fiquei na aquicultura, e acabei indo aí para o plânton, lá para a ecologia, para a biologia, e comecei a trabalhar com o zooplankton, e acabou que, quando chegou em uma determinada época ali, acabou que caiu no meu colo essa parte do ictioplankton, e eu aceitei o desafio lá, e a gente começou a trabalhar com essas amostras de ictioplankton na época da Lagoa de Biraquera, aqui em Santa Catarina. E aí depois fui para o arquipélago de São Pedro, São Paulo, lá, e comecei a trabalhar com larva de ambiente marinho, né. E aí foi, mestrado, também continuei com o ictioplankton, comecei a trabalhar com o professor Zeca Milbert, e aí no doutorado, a gente já pegou uma outra, saímos lá da ilha oceânica, e já viemos para a região da plataforma, aqui, num cruzeiro bem extenso, que a gente participou aqui do navio Cruzeiro do Sul, da Marinha, um edital, que eles faziam lá para pesquisa, para usar o navio, e a gente fez um participão do cruzeiro, que foi o, os dados de ictioplankton foram da minha tese, foram para a minha tese, e que a gente coletou desde o Chuí, até a região do Capo de São Tomé. Então, fizemos uma relação das espécies, com as massas d'água, né, ficou um trabalho bem legal. E depois a gente agregou também um banco de dados grande, que o Zeca tinha lá, de outros cruzeiros antigos, e aí trabalhamos com esses dados também, de uma forma mais temporal, que o cruzeiro, esse do Cruzeiro do Sul é só um momento no tempo, né. E aí, assim, até trazer um pouquinho de, uma outra experiência, assim, só para, porque até eu estava falando com a Tainá no início, assim, a gente vê como essa, a carreira, às vezes, da gente não é muito linear, né, as coisas não são muito lineares na nossa vida. Eu, tinha um foco todo para trabalhar, como a gente eu planto, a gente já começa a pensar, quando eu fizer um concurso, entrar numa universidade, e vou ter o laboratório, a gente começa a pensar em tudo aquilo, e às vezes as coisas não saem muito como o planejado, né, e a gente tem que ter uma flexibilidade para conseguir encontrar outros caminhos, né. E eu sempre gostei, paralelamente, eu planto muito sempre de trabalhar com essa parte de análise de dados, né, e acabava ajudando os colegas, e sempre me interessei muito, não sei, eu acho que eu sempre tive um pé na matemática, não sei, e gostava, comecei a gostar de, apesar de quando eu tive estatística lá na ciência contábeis, o professor talvez não soube vender muito peixe, e eu odiei, né, e depois que eu terminei o curso, nem sabia para que servia aquilo, aí quando eu entrei na aquicultura, e comecei a trabalhar com planta, lá com a professora Andréia, comecei a conhecer melhor a estatística, ver a aplicação dela, e comecei a gostar muito. E aí fui sempre desenvolvendo paralelamente essa área, né, E aí depois de um tempo, fiz uns, quando eu terminei o doutorado, aí pintou a oportunidade de alguns pós-docs, mas eram mais curtos, assim, e chega aquele momento que a gente vê que a gente está naquele limbo, né, e é meio chato, assim, meio desesperador. E aí... Aí depois de um tempo ali batendo cabeça, eu pensando nessa coisa de análise de dados, e também, aí comecei lá no doutorado a usar o R, né, o R já tinha aparecido para mim antes de entrar no mestrado, mas eu não cheguei muito nele, não, não deixei ele chegar muito perto. E aí no doutorado comecei a usar mais, e aí depois, quando eu estava nesse limbo, eu pensei em algo que eu podia fazer com isso, né, aproveitar esse conhecimento que eu tinha de análise de dados. Aprendi a usar o R, sempre estava ajudando o pessoal, muita gente desesperada, né, ah, não consigo fazer isso, não consigo analisar, não consigo usar o R, o pessoal arrancava os cabelos, me procurava muitas vezes. E aí eu acabei criando um curso online aí, que talvez algumas pessoas me conheçam por aí, né, não sei se foi, acho que por aí que a Tainá e o Gustavo me conhecerem, né. Então, tem lá o Easy R, comecei a trabalhar com não só a proposta, não só de oferecer cursos online, mas de oferecer caminhos, né. Às vezes tem pessoas que não precisam ter um curso completo, mas conseguem ir pegando as coisas, então eu tento trazer de uma forma mais, vamos dizer assim, compreensível, mais clara, né. Eu tento trazer com mais clareza os conteúdos, e aí eu criei um canal no YouTube, e tem aí várias outras redes sociais, mas acaba que o canal do YouTube é um local que eu acho que fica mais apropriado para ter uns vídeos mais legais, assim. E aí com o tempo eu fui, entrei nessa também, assim, sozinho e sem ter muito conhecimento, e a gente vai aprendendo a gravar vídeo, e... Valeu, Sérgio, um abraço. E aprendendo a editar, e aí fazer as coisas, e aí aos pouquinhos vai melhorando um pouco. Mas acho que eu já me estendi demais, né. Então, passar para a Tainá aí. Valeu. Obrigado. Obrigada, Luiz, pela sua apresentação, foi excelente. Acho que eu quero dar um norte aí no pessoal que não mancha muito sobre que tinha o plástico, né. Eu acho que o Fábio quer fazer uma pergunta, ele perguntou se podia falar aí, não sei se ele está ouvindo a gente. Pode ficar à vontade, Fábio. Tá, obrigado, Tainá. Na realidade, não é uma pergunta, é só, se me permitir, Luiz Maceira, parabéns pela palestra. Obrigado. E assistindo a sua palestra hoje, isso foi um túnel de tempo para mim, né. Porque no milênio passado, antes de vir para Maringá, eu fiz a minha formação acadêmica no Instituto Oceanográfico da USP, né. Ah, legal. E o doutorado lá. Então, muita coisa que você falou, embora eu tenha trabalhado com o Zoplankton, mas quando você fala da rede Bongô, que era exatamente a rede que eu trabalhava, quando a gente saía no navio Vladimir Berznar, né, que foi aposentado agora. Foi aposentado. A gente fez muita viagem com ele, e eu trabalhava na realidade no mestrado com o Eufalziácio, que é um grupo de Zoplankton. Crio, né? Sim, o Crio. Inclusive, escrevi, junto com a Andréa Santa Rosa, Freire, um trabalhinho sobre Eufalziácio, né. Legal. Então, isso me recorda muita coisa, quando você fala do Nakatani, que você citou várias vezes, né. Nakatani estudou comigo também no oceanográfico, e ele veio para o Naringá também, um pouquinho antes que eu. O saudoso Nakatani, infelizmente faleceu, uma excelente pessoa. Então, essa sua palestra hoje me reativou muita coisa, que eu trabalhei, que faz mais de 30 anos que eu não tenho contato, né, desde que eu vim para cá. Na verdade, foi uma opção, na ocasião, que eu estava terminando o doutorado. A gente pensa em concursos, né. Sim. Aí eu prestei aqui em Florianópolis, olha que coincidência. Aí me chamaram aqui, dois meses depois, me chamaram em Florianópolis. Só que eu conheci o pessoal aqui, que estava começando a trabalhar com imunologia, né. Falei, é aqui que eu vou ficar mesmo, porque o pessoal que estava começando a trabalhar com, peixes mais, né, mas depois eu sabia, se tem peixe, vai ter zooplâncton também, né. Claro. É radicalmente a minha área, né, eu comecei com os eofausiazos, fui para o estuário, os copérpodos, e agora estou aqui na Água Doce há muitos anos, né. Então, foi um prazer ter te ouvido, né, e eu tenho trabalhado com alguns alunos aqui também, com essa relação zooplâncton, né, um aluno que fez mestrado e doutorado, que trabalhou com as migrações, nictimerais, e também a distribuição vertical, né, com do ictioplâncton, com cladóceros e copépidos, né, com algumas espécies aqui de Água Doce, que a curvina, a curvina de Água Doce, que é o plagiócio, né, então, incluiu essas relações. Estamos estudando agora também essas relações top-down entre larvas de peixes e os organismos planctônicos, como o zooplâncton, protozoários, fitoplâncton, né, inclusive uma aluna nossa aí agora foi, hoje saiu o edital do PDJ, né, depois de 500 anos, ela foi contemplada, a gente vai continuar essa parte de ictioplâncton. Mas foi muito legal, Luiz, eu não te conheci, eu tenho uma geração nova, né, mas é um prazer você, alguém que trabalhou com a Andréia, trabalhou com o Davi, que foi nosso aluno aqui. Davi, ele foi aluno aí, fez doutorado aí, né? É, ele fez com a Andréia Bialet, com o Nakatânia, aliás. Nakatânia, muito lá, o Mário Katsuragawa, o Matura, que apareceu, né? Nem citei ele, o professor Matsura, né, mas foram, são pessoas importantíssimas. Eu sou professor também, né, quer dizer, não orientador, mas professor, gente muito boa, muito sincera, muito honesta, né, então, foi um prazer te assistir. Eu fiquei, assim, muito interessado, porque na minha época não tinha isso não, Luiz Macedo, eu não lembro disso, de armadilhas luminosas, eu não lembro dessas. É muito legal essa armadilha, armadilha, né? É uma... O pessoal usa muito no ambiente recifal, né? Ah, recifal. É, usa muito no recifal. Mas isso é mais recente, né? Porque eu não me lembro disso. Sim, sim. É, como acho que talvez até lá a característica do pessoal do Ió, da Furg também, é mais esses grandes cruzeiros, assim, né? Trabalhando sempre no ambiente pelágico, né? Acaba que... É, isso. É outra estratégia, né? É. Mas aí começamos a tentar trabalhar nessa microescala aí, aí utilizando aqui no... fizemos um teste aí nesse curso de campo, né? No ambiente estuarino e manguezal ali, foi interessante, assim. Acho que ela teve um funcionamento legal, assim. Fazer um teste, assim. Muito legal, Luiz Mancete. Parabéns pela palestra. Eu gostei muito. Tainá, muito obrigado pelo convite. Continue me convidando, que foi muito bom. Pode deixar. Foi uma volta ao túnel do tempo, né? A gente teve a opção de ter ido para a Água Doce, mas que não me arrependo também, porque aqui a gente tem um grupo legal em Maringá, né? Então, mas foi também um tempo muito bom da minha vida lá no Oceanográfico, então, você falando aí de coisas que eu vivenciei, para mim foi muito bom. Legal. Parabéns para você, sucesso no seu trabalho, tá? Obrigado, professor. Tá conseguindo me ouvir, Luiz? Tô, tô ouvindo bem. Eu tive que trocar aqui, o meu computador desligou do nada. Cansado já. Ai, ai. Tinha uma pergunta que a Mariane tinha deixado aqui, mas como eu mudei, ia acabar me perdendo. Mas eu acho que ela perguntou se é comum identificar os ovos. Olha, é muito difícil identificar os ovos, tá? São, assim, ovos que a gente consegue ver, assim, que eles têm umas características muito, muito diferentes. Por exemplo, ambiente pelágico, assim, que a gente fala, né? No mar aberto. A gente coleta ovos, vem aqueles ovos em formato de cápsula, né? Os elípticos, como a gente fala, né? Parece uma cápsula de comprimido. Aí a gente consegue já dizer que é um ovo de, por exemplo, de engraulídeo, né? Que são as anchoíta, por exemplo, né? Esses primos da sardinha, vamos dizer assim. Então, a gente já consegue se separar na família. Mas, e muito além disso, tem pessoas que vão, identificam. Claro que tem sempre aquele apelo, né? Por exemplo, tem trabalhos do professor Matsura, inclusive, o professor Fábio citou, que ele veio para o Brasil, o professor Matsura era, ele é japonês, ele fez a formação dele toda no Japão, e ele veio para cá, na época entrou lá no, se eu não me engano, já no Instituto Orsonográfico, lá no final dos anos 60, para estudar essa questão da sardinha, que já estava também com o problema de queda dos estoques. E aí ele tem muito trabalho, inclusive, de identificação do ovo da sardinha, porque era uma necessidade, né? De saber, né? Porque tem essa, vamos dizer assim, esse apelo da espécie ali, que tem uma importância, no caso, até econômica, né? Além de ecológica. Então, para alguns casos, alguns estudos vão se desenvolvendo mais, e aí se torna também mais possível, vamos dizer assim, você tem mais características de ovo daquela espécie. Algumas outras não, né? E aí, muito difícil, ou só aquelas que têm, às vezes, características muito, muito diferentes, né? Que você consegue identificar. Ou, às vezes, aquela que, um ovo que já está num estágio de desenvolvimento quase eclodino, então você já vê aquele embrião que já tem a cara de uma larva que também é fácil de identificar e você já consegue saber a espécie ou pelo menos o gênero ou a família. Mas, assim, é difícil. Na maioria dos trabalhos a gente nem vê o ovo ou só vê lá ovos, a quantidade, e não vê muita coisa, não. Acaba sendo meio... Até o professor Davi, que eu citei, na época que eu fiz o estágio com ele, lá em 2000 e... Ui, eu acho que foi. Faz bastante tempo. E ele tá, ele tinha um projeto lá que era capturar os ovos vivos no Plankton, então ele ia lá fazer a coleta no Rio Uruguai, então a ideia dele era ele pegar a amostra na hora, já triar ela viva pra ver se tinha ovos, pegar esses ovos vivos, separar, e aí fazer a... com o aquário ali, fazer a... continuar, né, o desenvolvimento desses ovos pra ver que larva que ia sair do ovo, né, pra daí ter as características que exigem fazer essa ligação com a larva, né, então seria uma forma também. Acho que aí já entra até uma das perguntas que eu ia fazer pra você. É... Acho que a parte genética, né, a... não é o nome? Não tá com o nome? É, se você fizer o DNA já até ajuda, né, se você fazer a extração do DNA. Ajuda muito. Agora eu não sei se, tipo, na fase naval dá pra fazer. Tá, eu até não falei nada disso, porque como eu nunca trabalhei com isso... É, tem o Henrique, que eu não sei se ele tá ouvindo aqui, que ele tá aqui, que ele já trabalhou no mestrado com o DNA. Eu sou bem, bem leigo no assunto. Mas, eu fiz um... tive a oportunidade de fazer um sanduíche lá no Scripps, em San Diego, que é um instituto de oceanografia referência no mundo, né? E... E aí lá tem o... eu trabalhei com o professor, de oceanografia pesqueira, Dick Choplankton, o professor David Checkley, e aí tinha um outro professor lá, até que uma amiga minha fez o sanduíche lá com ele, que é o Ron... Agora eu não vou lembrar o sobrenome dele. Que ele trabalha com essa parte de genética. Genética, ele trabalha muito com evolução, e aplica genética pra evolução também. E aí ele tem um... ele teve uma aluna lá, que eles fizeram um trabalho, porque eles têm lá no Scripps, eles têm o Peer, né? Aqueles Peers que a gente vê em filme americano da Califórnia, assim, eles têm o Peer do Scripps lá, que vai lá dentro do mar, e eles têm lá aparelhos que medem temperatura já há mais de 100 anos, eles têm série temporal da temperatura do Peer há mais de 100 anos lá, que tem os aparelhos medidos. Então eles conseguem fazer muita coisa naquele Peer. E ele começou a fazer a mostragem de Dick Choplankton, lá naquele Peer, e aí pegava, e principalmente os ovos, né? Que ele... Eu assisti até uma palestra que ele deu aqui uma vez, que ele veio aqui no Brasil, e que daí tinha os ovos lá que pouco se sabiam, né? Quais espécies que desovavam ali na região do Peer. E aí ele começou... Essa aluna dele fez o DNA barcoding dos ovos, e fez, acho que de larvas também, e conseguiram identificar várias espécies que desovavam ali naquela região, e que ninguém sabia, né? Através do barcoding. Então dá pra fazer bem legal. Bem interessante, né? Porque realmente é muito difícil identificar pela taxonomia, vamos dizer assim. Sim, sim. E variando. As espécies estão mudando também, né? Aí o pessoal fica reclamando, ai, que os taxonomistas estão mudando as espécies da gente. É trabalho de taxonomista. Os taxonomistas mudam toda hora só pra publicar paper. Não, não é verdade, não. Porque a coisa muda mesmo. Luiz, eu ia te perguntar, qual a tua maior dificuldade em trabalhar com esses estágios lavais? Ah, eu acho que assim, olha, a minha maior dificuldade sempre, só por qual foi, é trabalhar sozinho. Pouca gente trabalha com isso. Então era assim, aqui, quando eu fiz o mestrado e doutorado, eu ia até na graduação, desde que eu trabalhei com o Inctioplankton aqui, em Florianópolis, eu nunca tinha ninguém pra eu trocar uma ideia. Falar assim, poxa, olha só essa larva aqui. Tô com dúvida nisso aqui. Eu não tinha ninguém. Então, na graduação, quando eu peguei um trabalho ali que eu comecei, que a gente tinha algumas dúvidas, eu, o professor Andréia também, que nunca tinha trabalhado com larva de peixe, a gente fez muito contato e eu tirava foto e mandava foto pra professora Ana Boneca, da UFRJ, que foi orientadora da professora Andréia, quando ela entrou lá na graduação da UFRJ. Então a gente, com a professora Ana Boneca, ela foi ajudando, assim, foto na época. Nem tinha muito videoconferência, isso aí foi 2005, talvez. E eu tirava as fotos, sorte que a professora Andréia tinha uma lupa boa com máquina lá pra tirar foto, eu tirava umas fotos legais, mandava pra ela e ela foi me ajudando a identificar e tirar dúvidas de várias lágrimas. E aí depois, e mesmo assim, assim, no mestrado, mesmo trabalhando com o Zeca, só que ele é da FURG, né, de Rio Grande, eu, por questões familiares, eu não tinha como me mudar pra lá, então eu ia lá de vez em quando e o tempo que eu ia lá era o tempo que eu tinha, assim, pessoas que trabalhavam, eu tava num laboratório só de Ictioplankton, né, e aí eu tinha vários alunos e ele também, e mais importante que ele, assim, eu tinha a Dona Lúcia. A Dona Lúcia foi a primeira técnica do laboratório de Ictioplankton quando a FURG foi criada. Então, a Dona Lúcia, ela tem, eu não sei se vocês não vão conseguir ver aqui, eu tenho uma tatuagem de uma larva no meu braço aqui e uma outra nas minhas costas, que isso aqui é desenho da Dona Lúcia de larva que ela encontrou no Plankton. Então, o trabalho da Dona Lúcia, uma época muito boa, né, ela era contratada, técnica do laboratório de Ictioplankton, e o trabalho dela era identificar a larva, ela nem separava as amostras. Então, ela tinha, na época, ela tinha gente que coletava, tinha gente que separava as larvas do Ictioplankton para ela, e ela só identificava. E ela, ao longo dos anos todos que ela trabalhou com isso, ela foi desenvolvendo o método dela para identificar, e ela desenhava. Então, ela tem as séries todas, ela tem, na verdade, lá no laboratório, pena que ninguém conseguiu organizar isso, tem um guia de identificação de larvas do Atlântico Sul que não existe, não existe em lugar nenhum. Então, todos os cruzeiros que a FURG realizou lá, desde os anos 70, 80, 90, eu acho que até ela estava ainda, então, tem lá, tem as identificações do Nono Lúcio. Então, foi a pessoa que eu mais aprendi, assim, e de poucas oportunidades que eu tive de sentar com ela lá, e ela já aposentada, né, o Zeca tinha um projeto lá com o PELD, participava do PELD, e ele conseguia lá pagar um dinheirinho para ela ir lá e ajudar a identificar, e aí sempre dando treinamento para os alunos e ajudando quem tinha interesse. E aí, ela, eu aprendi muito com ela, assim, ela, nossa, se eu conseguisse ficar com ela, assim, uma vida lá, tinha aprendido muita coisa. E montar esse guia, né, que ficou lá. Mas, assim, acho que a minha maior dificuldade sempre foi essa, não ter ninguém perto de mim, assim, para sempre trocar, né, ter essa troca, né. E eu acho que, e eu acho que esse olho que a Dona Lúcia, por exemplo, criou, e ela, conversando com ela, né, ela me falou isso, é algo que ela conseguiu adquirir, assim, com o tempo, sempre trabalhando com isso, né. E eu acho que um problema, assim, para mim, eu vejo, foi, assim, sempre que eu fui, eu fui no mestrado, aí eu passo um tempo da dissertação identificando o Largo e depois você para completamente, vai se dedicar à dissertação e fazer outras coisas. Na tese, no doutorado, é a mesma coisa. Então, a gente consegue, assim, num curto espaço de tempo, criar essa memória fotográfica das larvas, dos estágios larvais, mas depois a gente acaba, como a gente para, porque a gente tem que fazer várias outras coisas e não tem mais amostra para ver, e tem outras coisas para fazer, tu perde muito. Então, eu acho que isso é uma pena, assim. Eu acho que essa, eu não sou taxonomista, não tenho formação nenhuma, né, nessa área, e o meu curso é de ecologia, a gente precisa, dia da identificação, né, para fazer a ecologia, vamos dizer assim, saber de quem a gente está estudando. Então, a gente acaba que a identificação é por um curto espaço de tempo e depois você acaba, muita coisa que você poderia continuar aprendendo, né, criando essa memória mais apurada, você acaba não desenvolvendo, porque você tem que fazer outras atividades e a identificação fica de lado, né. Então, eu acho que isso foi muito difícil. É, acho que quando você trabalha com micro-organismos, com a parte menor, tem menos pessoas, né, quando você trabalha já com macro, já é outra história. Trabalha com fofo-fauna e está cheio de gente também. É, de real. Antes de eu fazer a pergunta do Walter aqui, só complementando a pergunta do Fábio, o Fábio falou da rede, né, que ele não tinha visto aquela rede que tinha lâmpada e tal. Em riachos, o pessoal usa para método de captura uma, tipo, um método de captura com choque. Não sei se você já ouviu falar em riachos. Já. Já sou peixe adulto, né? Agora não sei se para lá você usa. É, não sei se... Então, eu ia te perguntar se tem também para ambiente esclarino, que tem questão de salinidade e tal. É, não, eu não... Eu não... Nunca vi, assim, eu já vi para riachos, assim, realmente pesca elétrica, né, que falam. Mas para ambiente de água marinho e estuário, eu nunca vi, não. Tem uma pergunta do Walter aqui. Se existem lábios de peixes que indicam impactos ambientais? Olha, especificamente, assim, eu não me lembro de ter visto, não, Walter. Eu não me lembro, assim, de ter visto, nem trabalho, assim, de... Porque tem muitas outras organismos do Plankton, né, inclusive a minha esposa trabalha com macroinvertebrado, né, de riacho, de água doce, assim, e eles têm uns organismos ali que eles são chave, assim, né, para identificação de impacto. Mas eu não me lembro de ter visto nenhum especificamente, assim, espécies indicadoras de impacto, assim, nas larvas de peixe, assim. Pode até ter e eu desconheço, tá, mas tudo que eu já li, assim, já vi, não vi nada específico nesse sentido. Acho que deve ter mais para a espécie introduzida, né? É, talvez, assim, talvez pensar, por exemplo, em rios, né, talvez a ausência, por exemplo, de larvas de espécies migratórias possa ser um um efeito de impacto, por exemplo, de construção de barragem, né? Então, o pessoal até do do Lapad aqui trabalhava muito com isso, os projetos que o professor Davi tinha aqui, né, eles tinham esses projetos no Rio Uruguai, que tem muita construção de barragem aqui, né, e tem um potência, é um rio com muito potencial hidrelétrico, né, e aí tinha essa, a ideia era ver identificar os locais de desova dessas espécies migradoras, né, como dourado, né, piracanjú, 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 tem um nome, agora não me lembro. É, esse nome, eu também sei. É um brinco ou alguma coisa. E aí eles tinham essa ideia, então, na verdade, talvez até poderia dizer que são espécies que vão indicar um impacto, né, mas mais pela ausência delas, né, você não encontrar mais, né, as larvas e... Porque o ciclo reprodutivo, elas precisam, né, migrar a grandes distâncias para poder fechar o ciclo reprodutivo e aí você vai barrando o rio e aí vai acabando com essas rotas migratórias, né, ou vai prejudicando. Tem muita tilápia, né, aqui. Eu não sei se é só aqui na Bahia, mas eu não sei o que que é, mas parece que todo local tem tilápia. É. Tilápia é o coelho da água doce, né. Não, eu estava falando hoje com o Rafael, a gente veio comprar uns peixinhos para o aquário, aí tinha um beta, e eu falei, eu não quero colocar um beta no aquário, porque o beta é a tilápia. tem todos os aquários que tem beta. Gente, olha, vou dizer para vocês que eu ganhei um beta de presente uma vez, e eu, engenheiro de agricultura, não devia nem contar isso, né, e eu ganhei no aquáriozinho o beta lá, até ganhei da turma quando a gente se formou, e aí... Gente, eu nunca mexi naquele aquário. Depois eu já estava com medo, eu dava comida direitinho, né, pouquinho, mas foi ficando, foi ficando, e o aquário, aparentemente, estava sempre limpinho, assim, né, porque eu acho que eu não botava comida demais, então não trofizou, né. Só que depois de um tempo eu comecei a ficar com medo, eu acho que esse ambiente está tão em equilíbrio que eu tenho medo de mexer e desequilibrar ele, e aí depois de um ano, eu acho que um dia o beta estava morto lá. O Fabio está falando que aqui no Rio Paraná tem o Tucunaré que virou praga. Aqui também tem, então, o Tucunaré. Interessante, porque o Tucunaré é uma espécie do Brasil, né, mas ele é de outra bacia, né, hidrográfica, né, ele foi introduzido em outras bacias e virou uma praga, né. Não tem predador pra ele, ele é bem voraz, assim, né, do Amazonas, isso. E é um bichão bonito, né. Ah, é. Virou virando uma praga, né, A história do Tucunaré é bem interessante. A gente já sempre pensa em espécie invasora só do exterior, né, de outros países, né. e ele é uma invasora daqui mesmo. Bom, eu acho que é isso, né, não sei se alguém tem mais uma pergunta, contribuição, quem tiver pode ficar à vontade, acho que a hora é agora. Se não, a gente ia encerrar por aqui. Só te agradecer novamente por ter tirado todas as dúvidas aí e por ter topado apresentar pra gente. Imagina, eu que agradeço. Essa apresentação foi excelente. Se inscrevam no curso de R do Luiz, tá? Os vídeos do Luiz sempre me ajudam bastante. Precisei fazer PSA pro TCC e um monte de coisa. Foi que me ajudou legal. Aproveita que o canal do YouTube lá tem bastante vídeo. Assim, eu tento pelo menos Obrigado, Mariane. Eu tento pelo menos toda segunda eu publico um vídeo lá com algum assunto de R ou de análise. Então, tem bastante coisa lá. Tem bastante conteúdo lá pra ajudar aí quem tá precisando. Tem um e-book também que dá pra baixar de gráficos, né? Então, tem um script, dica de gráfico pra montar gráfico. E legal, Walter. Então, sempre tem coisas lá que a gente vai tentando usar as redes sociais de alguma forma assim, meio atrapalhadas às vezes porque eu não sou lá muito bom nessas coisas mas a gente vai aprendendo aí também usando da melhor forma possível. Aí sempre tem as semanas de R, né? Também. É, tem de vez em quando eu faço a semana que daí é tipo um mini curso, assim, né? E eu acho que essas semanas são bem legais, assim. O pessoal se inscreve lá assiste às aulas às vezes às vezes eu ofereço um curso depois mas ninguém é obrigado a se matricular no curso, né? A semana ela eu tento fazer ela de uma forma que, claro, que dentro daquele formato que ela ensine um conteúdo fechado, assim. Então e eu não botei o e-mail, né? Na apresentação, acho. Então, depois se alguém que tiver alguma pergunta da apresentação de Joplankton ou de alguma outra coisa e quiser mandar e-mail de repente você disponibiliza para o pessoal também, né? Pronto, irmão. Esqueci de botar. A gente bota o e-mail na apresentação e esqueci de botar. Ah, não tem problema. Tá certo, então, gente. Boa noite. Um bom final de semana para vocês. Muito obrigada, Luiz, novamente. Pessoal que está aqui até o final. Bom descanso. Um abraço para todos, para todas aí. Bom final de semana. Obrigado. E continuem me mandando os convites. Se eu não aparecer porque a coisa está atrapalhada aqui mas eu vou tentar atrapalhar esse tempo o tempo que possível. Obrigado, hein, Taimela. Nada, é que agradeço. Muito parabéns novamente pela iniciativa de vocês. Fantástica. Obrigada. Tchau.